Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal, dessa vez uma aula de literatura, dando início aos nossos estudos sobre o humanismo em Portugal. Lembrando a todos e a todas que nós temos quatro aulas sobre o humanismo, sobre os pilares do humanismo. Portanto, se você tiver um tempinho a mais aí, gaste-o assistindo a essas aulas e facilitarão um pouco mais o entendimento aqui do humanismo em Portugal. Bom, na última aula, na quarta aula em que falamos do Boccaccio, no final daquela aula, eu comentei o seguinte, embora Portugal fosse a época, estivesse a época se constituindo como uma das potências europeias, se não a maior potência europeia, ainda assim, o centro, o epicentro do humanismo, ele é, ele se localiza na Itália. Isso faz com que, até que aquele espírito humanista chegue em Portugal, ele, primeiro, demora a chegar e, segundo, ele já chega com algumas modificações. Evidente, né, velho? Você está tirando um certo conjunto de valores, de ideais de um lugar e colocando no outro. É evidente que, ao fazer essa transposição, alguns elementos se perdem, outros elementos se consolidam ainda mais e outros elementos são colocados, né, são adicionados a esse caldeirão, afinal de contas, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de cultura e tudo que é cultura é viva, né? Então, não dá simplesmente para, uma vez entendido o humanismo dentro lá dos seus fundamentos, dentro dos seus pilares, acreditar que esse, aquele tipo de humanismo, ele irá ser o mesmo em todos os lugares do mundo, né? É evidente que não. Bom, onde eu estou querendo chegar é que o humanismo do qual, o qual aparece lá em Portugal, é ainda um humanismo muito voltado, muito voltado para as questões religiosas, né, para os valores religiosos. E esses valores religiosos, eles serão mais, eles estarão muito mais presentes no Gil Vicente do que em Fernão Lopes e no Garcia de Rezende, certo? Sempre lembrando, por favor, que os humanistas, eles não, em absoluto, contestam ou denunciam ou criticam a religião em si, ou seja, cristianismo. O que eles irão fazer é uma denúncia das instituições, ou seja, da instituição católica, ou que se fará será uma denúncia daqueles personagens tipo que acabam encarnando o comportamento de pessoas reais, etc., e que são comportamentos condenáveis de acordo com a moral cristã, certo? Bom, o humanismo em Portugal, ele tem data de início e ele tem data de fim. Ele assume lá no século XIV, e ele se inicia no século XIV, com o Fernão Lopes sendo nomeado o guarda-mor, bom, já comento sobre isso, com o Fernão Lopes sendo nomeado para um cargo lá na Torre do Tombo, e ele se extingue com o Samiranda vindo da Itália, retornando da Itália no século XVI, trazendo as ideias do classicismo, certo? Então, é um período que vai vigorar em torno de um século e meio, vai, em torno de um século e 20 anos, mais ou menos, certo? Bom, vocês têm aqui, nessa primeira imagem, vocês têm os três principais responsáveis pelo humanismo em Portugal. Fernão Lopes com as suas crônicas, Garcia de Rezende com as suas poesias, com seus poemas, e o Gil Vicente com o seu teatro, certo? As figuras aí, para que você tome familiaridade com elas. Falaremos de cada uma delas, reservaremos uma aula para cada uma delas, No caso do Gil Vicente, nós reservaremos duas aulas, pela sua incidência no vestibular, e por ser uma obra mais extensa do que de Fernão Lopes e Garcia de Rezende. Bele? Então, tá bom. Então, vamos aqui, começando com o Fernão Lopes. Ah lá. Fernão Lopes na prosa. Prosa, certo? Então, nós tínhamos lá dos pilares do humanismo, a prosa, ela aparecia por último, certo? Aparecia lá com o Boccaccio. Aqui no humanismo em Portugal, ela, a prosa, aparece em primeiro. Olha só o que eu coloquei aqui. Nomeado cronista-mor da Torre do Tombo, 1434, por Dom Duarte, Dinastia de Avis. Moçada, esse é o ponto inicial para que nós possamos já entender muito bem o surgimento do humanismo e as características do humanismo dentro de Portugal. Então, comecemos pelo seguinte, em 1434, é a data de fundação do humanismo em Portugal. Essa nomeação dada por Dom Duarte, ela é posterior à nomeação que Dom João, mestre de Avis, havia dado ao Fernão Lopes, a época guarda da torre, guarda-mor da torre do tombo. Se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, foi em 1420 e alguma coisa. Em 1420 e alguma coisa, Dom João, mestre de Avis, nomeia Fernão Lopes como o guarda-mor da torre do tombo. Porém, apenas em 1434, o seu filho Dom Duarte o nomeará cronista-mor da torre do tombo. Bom, o que é a torre do tombo? A torre do tombo é o local, é uma torre, é um castelo, é uma construção que concentra todos os documentos reais. Por isso que é do tombo. Ela concentra todas as propriedades, todos os direitos, todos os deveres das pessoas, toda a documentação do que é Portugal e do que pertence a quem, tudo está lá na torre do tombo. Então, assim, por exemplo, imagina que você, por algum motivo, se sente prejudicado dentro de uma transação. Você tem lá algumas terras e você quis vender essas terras, mas o sujeito que comprou as suas terras não te pagou decentemente. Você, sentindo-se lesado, vai à torre do tombo, pede acesso aos documentos, aí vai alguém lá, vai olhar qual é o tombo, ou seja, qual é o assunto, que sessão está esse documento, te leva lá e você, pá, 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 pá. Ah, ó, tá vendo? Eu tenho direito ao que eu estou cobrando, afinal de contas, isso, 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 isso. Então, você imagina, velho, a importância que, a importância de um cargo, imagine a importância de ser guarda-mor desse lugar. Por quê? Porque, mano, se alguém resolve tacar fogo na bagaça lá, acabou, você não tem nuvem pra guardar as coisas, mano. Já era, né? Toda a história legal, toda a história legal de Portugal está lá, isso, século XV, isso, século XV. Quando o Fernão Lopes é admitido como cronista-mor, ou seja, ele deixa de ser guarda e passa a ser o cronista maioral, o cronista superior, o bom da boca, aí sim que os especialistas anunciam o início do humanismo. E por quê? Porque o Fernão Lopes, ele vai fazer diversas modificações das crônicas que até então existiam, certo? Então, embora, e que isso fique muito claro, gente, que isso fique muito claro, embora estejamos estudando o Fernão Lopes dentro da literatura, Os seus escritos, propriamente, não são literatura, não no sentido de arte, mas são literaturas no sentido da historiografia. Isso é muito importante, né? Porque o Fernão Lopes, ele teve tamanha importância, ele tem uma acuidade, desculpa, ele tem uma acuidade em relatar as coisas, tamanha que, pelo menos o que os especialistas dizem, não é simplesmente uma história em que exista lá um narrador e esse narrador passa... Lembra que a gente falou do Boccaccio, da ideia da arte pela arte, do prazer estético? Não. No caso de Fernão Lopes, não. O Fernão Lopes, inclusive, eu coloco como último tópico nosso, considerado o pai da historiografia em Portugal. Considerado o pai da historiografia. Então, de novo, embora estejamos estudando o Fernão Lopes dentro da literatura, dizer que... Eu imagino alguém falando pra ele, então, não, porque as suas histórias são muito boas e tal. Nossa, ele ia ficar puto da vida, ele ia ficar fodido da vida. Por quê? Porque ele falou, ora, pois, né? Ora, pois, é claro que não. É claro que não, eu sou um historiador. Eu sou um historiador, eu não conto fábulas. Quem conta fábulas são os cronistas espanhóis. Então, falaremos um pouquinho sobre a dinastia de Avis. Vocês, é claro, sem pretensões de aula de história, por favor, mas a dinastia de Avis, ela é a segunda dinastia real portuguesa, ela sucede à dinastia afonciana, certo? Bom, ou de Borgonha, se você quiser. O fato é que o mestre de Avis, Dom João, ele toma posse a partir de um consenso geral. Pelas suas vitórias frente à Espanha, ou frente à Navarra e Castela, sei lá, do jeito que você quiser, pelas suas vitórias frente ao país vizinho, pela sua dedicação, pela sua dedicação ao bem maior português, ele acaba possuindo algumas relações em que a burguesia, o povo o aceita, a burguesia o aceita, só sobram a alta nobreza, os pequenos nobres, os comerciantes, enfim, eles acatam a ideia de colocar o mestre de Avis, Dom João, como o rei de Portugal, e sobra apenas a alta nobreza. A alta nobreza, ela tem medo de perder as suas regalias, e, portanto, ela ainda está ao lado dos espanhóis. O fato é que vocês sabem pela história que isso não acontece. O Dom Duarte, filho de Dom João, ele vai assumir o trono deixado pelo seu pai, e o seu pai vai lá e finaliza, digamos, o território português. Ele dá as configurações do território português em uma batalha chamada... Ai, velho, a última batalha lá, vai, não me peça muito, a última batalha de enfrentamento lá com os reis de... com o rei da Espanha. Bom, muito porcamente, muito porcamente, o que eu quis dizer com isso é que a dinastia de Avis, ela tem um viés que não é aquele viés tradicionalista, ou seja, ela tem um viés progressista, ela tem um viés de expansão econômica, ela tem um viés de expansão cultural e erudita, Dom Duarte é um dos grandes... é um dos grandes eloquentes da época, você terá lá Afonso, que é o filho de Dom Duarte, Afonso V, Afonso V, que é o filho de Dom Duarte, ele também terá diversas composições, então você veja que você tem ainda dentro da realeza, você tem uma preocupação muito grande com as letras, isso tudo devido ao humanismo advindo lá da Itália. Então você tem duas formas de pensamento que são as seguintes, de um lado, então você tem, de um lado, uma burguesia ávida por dinheiro, uma burguesia que ajudou a dinastia de Avis a manter-se no poder, que deu a possibilidade de Dom João instaurar-se no poder, e, mais do que isso, deu continuidade à dinastia de Avis. Então você tem interesses econômicos, interesses burgueses, dominando a atmosfera real, e, por outro lado, você tem os ideais humanistas, você tem uma preocupação com a formação individual do sujeito. Então você tem lá uma intelectualidade, e, de outro lado, você tem uma burguesia que está querendo receber aquilo que ela deu. Ela está querendo a sua parte do jogo. Nós te demos apoio para que você se instaurasse, e agora você nos apoia com medidas econômicas que nos favorecem. E essas medidas econômicas são, ou melhor, e serão essas medidas econômicas que propiciarão a Portugal a saída aos mares. E será essa mistura de dever para com a burguesia que fará com que a realeza se lance aos mares. Se lance aos mares. E, para fazer todo esse processo, todo esse caminhar, ele será contado, ele será descrito por Fernão Lopes. Até a época, até seu momento de vida, eu não me lembro exatamente até onde que ele contou, até em que momento que ele fez crônica, em que rei que ele parou. mas eu não tenho nem a cola aqui, eu não sei qual foi o rei mais evidente, que, se eu não estou enganado, o último foi Afonso. Ele fez lá do seu filho, seu filho, Dom João II. Dom João II morreu, e daí Afonso V, acho que foi o último, acho que foi o último. Eu sei que o Fernão Lopes acompanhou até o filho de Dom Afonso V, isso mesmo. Quando o filho morre, ele volta a prestar serviços ao rei. Bom, então, nós estamos num período de feitos históricos. Nós temos uma mudança na dinastia do poder, nós temos o lançamento de Portugal ao mar. São feitos históricos que são lá, serão gravados por Camões, mas que já aparece em Fernão Lopes no tipo de prosa. Algo muito comum. Coloquei ali que o Fernão Lopes, ele tem lá como sua, como sua, como sua contraparte a os cronicões. Ou seja, Fernão Lopes representa a superação dos cronicões. E para que a gente possa falar sobre os cronicões e sobre a maneira com que o Fernão Lopes escreve, a gente vai olhar os próximos slides. Se ficou claro até agora, se ficou claro até aqui o que nós falamos, o Fernão Lopes, ele, motivado pelos reis a contar a história própria de Portugal, ele fará as suas crônicas, certo? As crônicas reais, que muitas vezes, em que, onde há a presença em muitas oportunidades do povo. Gente, povo é um agente histórico. Começa a ser visto como um um agente histórico. Algo absolutamente impossível antes de de Fernão Lopes. Aí já dá para a gente perceber um pouquinho, se você viu a primeira aula nossa sobre o humanismo, você viu quando eu comentei lá que uma das ideias dos humanistas era enxergarem os homens como, enxergar os homens como agentes históricos, embora ainda bem em estado germinal. bom, vejamos aqui um cronicão. Esses cronicões, eles eram muito comuns durante toda a Idade Média e, na época em questão, os cronicões mais famosos eram os espanhóis. Aliás, os portugueses copiaram os espanhóis em quase tudo. Felizmente ou infelizmente, essa é a verdade. Vejamos um exemplo aqui, eu separei um trechinho para que você consiga entrar aí no rolê como um todo. Olha só. Está ruim de ver, está ruim de ver, deu conseguir enxergar, então eu vou, a hora que você abrir a tela toda fica mais fácil para você enxergar. Eu vou ler a partir do meu slide mesmo, certo? Crônicas pré-Fernão Lopes. Olha lá, Crônica Geral da Espanha em 1344. O capítulo é 817, certo? 817. Como o rei de Granada se pôs em poder do rei Dom Fernando e se fez vassalo com toda a sua terra. Os cronicões são assim mesmo, gente. Eles aparecem um subtítulo que vai, que resume, que resume aquilo que será contado. Até para uma maior facilidade na hora da pesquisa. Na hora da pesquisa. Lembre-se lá da Torre do Tombo. Para ficar muito mais fácil uma pesquisa historiográfica. No caso aqui, você tem ainda muita fantasia no meio, não há possibilidade qualquer da participação do povo e etc. Por isso que eu coloquei crônicas, que na verdade está faltando um acento aí, ô louco, mano. Crônicas pré-Fernão Lopes, chamado de cronicões. Cronicões. Havendo acordado o rei de Granada e de Ariona, juntamente com seus mouros, acharam que não havia tão bom conselho para manter sua honra, seu senhorio e para levar seus mouros e suas terras da destruição, do que se colocar sob o poder do rei Dom Fernando e fazer-se seu vassado. Olha só o poder aqui do senhor Fernando. Os dois reis de Granada e Ariona, eles se juntam e eles se conversam, né, e acham que é melhor que eles se rendam ao poder do rei Dom Fernando. E não é só isso, né, junto com esse poder vai todo mundo, vai o seu senhorio, sei lá, ou seja, os seus servos vão às suas terras, etc, etc. Tão logo este acordo foi louvado, se viu o rei de Granada beijar a mão de Dom Fernando, sob a condição que fizesse dele e de toda sua terra o que bem entendesse, entregando-lhe de imediato a cidade de Geen. Então, olha só, mano, é o rei de Granada que beija a mão de Dom Fernando e que estabelece a condição. Deu pra você entender como as coisas são absurdas, né, como se enaltece o poder do rei, né, por isso que é chamado de cronicões, é muito fora da realidade. É, então, assim, olha, eu vou beijar a sua mão, eu vou te dar tudo o que eu tenho aqui, sob a condição de que você use a minha terra do jeito que você queira, né, é completamente inocente, né, e o rei Dom Fernando, como era muito prudente, levando em consideração que o rei Mouro se colocava à sua mercê com toda a sua terra, recebeu-lhe muito graciosamente e fez-lhes muitas honras. Então, olha só como que ele é muito prudente, muito bonzinho, Dom Fernando. Ele, é, foi lá e fez todas, né, prestou todas as honrarias ao, agora, ex-rei de Granada, né, é, ele recebeu tudo e, ainda, mas a sua bondade é enorme, certo? Dom Fernando não quis dele outra coisa senão que fosse seu vassalo com toda a sua terra e suas gentes. Além disso, que a cada ano lhe pagasse um tributo de 140 mil maravedis, maravedis era a moeda da época, né, além disso, que a cada ano lhe pagasse um tributo de 140 mil maravedis e fizesse também anualmente e fizesse também anualmente uma visita às cortes de Dom Fernando, independendo de nelas haver guerra ou paz, não precisando a visita ser feita em Geém, pois, como já ouvistes, ela foi logo entregue ao dom, ao rei Dom Fernando pelo rei de Granada. Então, você percebe aí que o domínio exercido pela Espanha frente aos Mouros é esse domínio do tributo, olha, nós os manteremos vivos desde que vocês paguem um tributo, né, um imposto, etc., e que, né, Dom Fernando exige que o rei, o ex-rei aí de Granada, faça uma visita anual a ele, mesmo que a sua cidade esteja em guerra ou em paz. só não precisa fazer na cidade de Geém, porque vocês viram que ela, de imediato, ela já foi entregue ao rei, ao rei Dom Fernando, certo? É, bom, disse que este lugar, Geém, é uma vila real de grandes fortalezas, tanto de muros quanto de torres, que possui um castelo muito bonito, com água e mantimentos em abundância, sendo muito guerreira, provocando muitos males e danos aos cristãos. E depois que o nobilíssimo rei Dom Fernando a tomou, suas fronteiras estão muito bem defendidas e seguras. Então, veja esse trechinho, trechinho curto. Gente, essas crônicas, elas são gigantescas, de dar sono até na pessoa mais agitada do mundo. porém, serve como um material histórico, serve como documento para contar a história do povo, etc. Só que, então, nesse exemplo aqui que eu tirei, poderia tirar vários outros, nós temos uma... a bondade do rei é sempre grande, o poder do rei é sempre grande, a generosidade é sempre grande, a graciosidade é sempre grande, os caras, eles morrem só de olhar para o rei, é muito legal, há umas descrições de batalhas, e isso, infelizmente, o Fernão Lopes também fará de doer o coração, mas, enfim, conta-se das diversas batalhas entre os povos contra os mouros, que às vezes é descrito um rei tão super power, tão super herói, que o fato desse rei estar já no lugar da batalha, na arena, já faz com que os... já faz com que os mouros morram do coração, e como que sabe que eles morreram do coração? porque quando depois vai fazer a contagem dos mortos, a recolha dos corpos e tudo mais, você vê que os caras morreram e não tem nenhum ferimento, tamanha o poder que esses reis eles têm sobre os outros, né? Evidentemente, uma... uma literatura que não corresponde à realidade, certo? Bom, e aqui você terá o que o Fernão Lopes propriamente escreveu, certo? Então, você viu lá os cronicões, toda... toda a... a preocupação em enaltecer, 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 cada vez mais o rei, é lógico, né? A história sendo contada a partir das figuras de poder, certo? Algo que hoje os historiadores são absolutamente contrários a isso, e que os vestibulares também são contrários a isso. aqui eu separei dois trechinhos para falar sobre o o Fernão Lopes. Esses dois trechos, eles estão presentes nas crônicas de Dom João, tá? Tá lá na... Então, Dom João I, ou seja, o mestre de aviso. Tudo bem? Aqui ele vai falar sobre a linguagem simples e responsabilidade com a verdade. Não é que está um capítulo assim, cujo título é linguagem simples e responsabilidade com a verdade. Isso fui eu que coloquei, tá bom, gente? O que está no texto, na crônica de Fernão Lopes é o que vem abaixo, certo? Ah, se alguns porventura buscam nesta crônica formosura e palavras bonitas e não a veracidade da história, muito rapidamente eles fugirão de nosso raciocínio. Olha que coisa fantástica, velho! Olha que coisa fantástica a crítica que ele está fazendo a tudo o que veio anterior a ele. Se você está querendo aqui procurar coisas para se divertir e palavrinhas bonitas e tudo mais, sai fora. Por quê? Porque a minha preocupação é para com a verdade. Certo? Para com a verdade. Então, ele até brinca, olha lá, muitos rapidamente irão fugir do nosso raciocínio, mas nós, não nos importando com seus juízos, então, se lasque o que vocês vão pensar, deixaremos de lado todo o raciocínio complexo e enfeitado, que muito deleitam aqueles que ouvem. Então, quer dizer, o Fernão Lopes está consciente de que a maneira que ele escreve é uma maneira nua, é uma maneira crua, é uma maneira econômica, é uma maneira de valer-se de palavras simples, e isso pode não interessar aquele que procura por uma leitura, não é uma leitura de deleite, é uma leitura para instrução, olha só o humanismo aparecendo, é uma leitura para instrução, para conhecimento sobre a história de seu povo. Gente, isso é fantástico. Outra característica é de suma importância. Estamos aonde? Dom João, ele está o quê? Estamos na dinastia de Aviz, estamos dentro da, estamos numa junção entre burguesia e realeza. burguesia, ela é caracterizada por ser direta, por ser objetiva, por traçar planos que é na intenção da obtenção de um objetivo da maneira mais eficiente possível. E esse pensamento de eficiência, ele está totalmente dentro aqui do que o Fernando Lopes está colocando. Olha lá, todo raciocínio complexo enfeitado, quer dizer, isso aí, velho, isso aí, deixa para lá. Por quê? Porque senão eu vou ficar fazendo rodeios, 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 e eu não vou chegar ao lugar que eu quero. Que muitos deletam aqueles que ouvem. Ao contrário, colocaremos a simples verdade no lugar da falsidade rebuscada. Das coisas que aqui falamos, nos certificamos de todas elas. Ou seja, veja a preocupação que tem o Fernando Lopes em verificar as fontes. Seja porque muitas testemunhas elas têm, ou seja, do que eu vou falar, então, quais são as minhas fontes, de que maneira eu me certifiquei do que eu estou falando, ou por documentos, ou pelos relatos de muitas testemunhas, ou seja, de pessoas que viram o que aconteceu. ao contrário, então, vou repetir essa última parte, das coisas que aqui falamos, nos certificamos de todas elas, seja porque muitas testemunhas elas têm, seja mediante documentos. Ao contrário, preferiríamos nos calar a escrever coisas falsas. Fantástico. Fantástico. A objetividade, a eficiência que permeia a dinastia de Avis no sentido da... da... a eficiência que a dinastia de Avis, que a nobreza pertencente lá, que deu apoio à dinastia de Avis, tem para com lucro, então, essa busca incessante pelo lucro, essa, como eu disse, esse raciocínio claro e objetivo, está presente também na ideia, nas crônicas de Fernão Lopes. Ao contrário, preferiríamos nos calar a escrever coisas falsas. Então, não vou fazer rodeios, não vou fazer rodeios. Inclusive, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar a deixa, eu vou deixar a deixa aqui e vou falar um pouquinho melhor isso lá com o Garcia de Rezende. A prosa portuguesa, encarnada pelo Fernão Lopes, é a forma literária que nós teremos por um bom período dentro da história de Portugal. Por quê? Porque os caras não querem saber, os caras, eu digo, os homens de ação, que são os burgueses, os comerciantes, não tem espaço para ficar fazendo lero-lero. As coisas têm que ser dinâmicas, elas têm que, elas são o pensamento progressista mesmo, é a dominação do mundo e para dominar o mundo você tem que ser extremamente irracional e extremamente irracionalizar as suas ações, irracionalizar as suas ações. Bom, aqui, a última partecinha, o último slide, a nua verdade, eu coloquei aí entre aspas porque essa nua verdade ela aparece muito, mas frequentemente dentro das crônicas de Dom João. A nua verdade, essa expressão, ela é colocada aí por Fernão Lopes e ele vai repetir, repetir, repetir. A minha preocupação é para com a nua verdade, a nua verdade, sempre é isso que ele fala. Que lugar nos ficaria para a formosura e para o enfeite de palavras quando todo o nosso cuidado está em ordenar a nua verdade? Olha lá. Se eu, se o nosso cuidado é para ordenar a nua verdade, para demonstrar historicamente o que aconteceu, que espaço, que tempo temos para a formosura e para o enfeite de palavras? Velho, o que é mais burguês que isso? Por que gastar tempo vendo poesia? Por que gastar tempo, vamos pensar hoje, por que gastar tempo indo a museus? Por que gastar tempo vendo quadros e estudando filosofia? Você pode trabalhar e ganhar dinheiro. É o espírito, desculpa Weber, desculpe-me Weber, mas é o espírito do capitalismo tomando forma aqui no Fernão Lopes. E ele muito ciente disso, viu gente? Muito ciente disso. Apegando-nos a ela firmemente, claro, a nua verdade, apegando-nos a ela firmemente, os claros feitos do muito famoso rei Dom Fernando são dignos de grande lembrança. Colocaremos na ordem da nua verdade, como ele, sendo mestre, matou o conde Juan Fernandes e como primeiro o povo de Lisboa o tomou por seu regedor e defensor e depois alguns outros do reino e daí em diante como reinou e por quanto tempo. Tudo isso contado de modo breve e são seguindo a ordem da nua verdade. Esse é certo, ele está bem no comecinho da obra, está bem no comecinho da crônica e mostra as pretensões de Fernão Lopes. Gente, isso é uma outra novidade, você fazer uma introdução ao seu texto. Você introduzir, colocar o leitor a par daquilo que vai se dizer. Isso não é em absoluto uma simples literatura no sentido artístico. Os artigos científicos hoje, todos eles têm que ter uma introdução tem que ter uma introdução, tem que ter um resumo, tem que dizer de onde nós partimos e para onde nós queremos chegar e como nós chegaremos até lá. É o que está falando, né? Fernão Lopes é isso que ele está dizendo. Olha, eu vou contar aqui a história de Dom João, os feitos, os claros feitos do muito famoso rei Dom João, que são dignos de grande lembrança. Então, o que ele fez que é válido para a história, para a história? Essa que é a grande lembrança, não é se ele é bonzinho, se ele é gracioso, como eram os cronicões lá, como era retratado o Dom Fernando da Espanha. Então, olha lá, ele vai colocar, coloquemos na ordem da Nua Verdade, como que, sendo mestre, matou João Fernandes, João, né? João Fernandes, e como primeiro, o povo, olha lá, o povo de Lisboa o tomou por seu regedor. Ele tem aquele período, né? Chamado, é... Ah, como que chama? Aquele período de... em que você... aquele período de dois anos em que você não tem... em que você não teve a... 1332 a 1335, né? Se não me engano, é esse aí que ficou lá conhecido como a Revolta de Avis. Interregno. Interregno. Isso. Aquele momento, olha só, obrigado, Guias. O Interregno, o Interregno foi... é o nome daquele período, do período em que se fica sem um rei no comando, e foi justamente na Revolução de Avis em que houve lá o Interregno. Da passagem da dinastia de Borgonha para a dinastia da dinastia Afonciana para a dinastia de Avis. E aí, ele vai contar, ou seja, ele vai contar toda a formação da dinastia de Avis. Como que Dom João chegou aonde chegou. Certo, gente? Então, é isso para a aula de hoje, para a aula de Fernão Lopes. É isso. Espero que esses textos tenham ajudado vocês a entender melhor, para que a gente não fique só na decoreba, para que a gente não fique só elencando lá as características de Fernão Lopes. Acredito eu que tenha ficado mais claro a sua importância. Ou seja, o Fernão Lopes, ele é, tá bom, dentro da literatura, ele é considerado um artista, num certo sentido, porém, a sua importância, ela vai muito além da literatura, enquanto arte, ela inaugura a historiografia em Portugal, ela se preocupa em uma linguagem objetiva, em uma linguagem direta, em uma linguagem sem floreios, procurando a eficiência. E o que é, e para que essa eficiência, ela se concretize, ou seja, para que os objetivos, desculpa, do Fernão Lopes se concretize, é necessário que ele se valha dessa nua verdade, a nua verdade. de novo, a presença do espírito burguês, do espírito mercantil, está muito evidente aqui. Vocês verão, na próxima aula, quando nós falarmos sobre Garcia de Rezende, como que a poesia irá se comportar nesse período. em outras palavras, como irá se comportar a poesia em um momento que não admite floreios? Em um momento que as coisas, elas são, elas ocorrem com a prerrogativa de que o mundo da vida é mais importante do que qualquer coisa. é sobre isso que falaremos então na nossa próxima aula. Bele? Beijo pra vocês, até a próxima, valeu!